Qual é a bronca? Eu vou mostrar pra vocês, nós estamos aqui na rua Maria do Carmo na Vila Alpina em frente ao número 323, você que vem passando aqui pelo passeio público despreocupadamente a noite pode cair aqui a boca de lobo, a tampa do bueiro da boca de lobo aqui está deslocada então você só tem esse cantinho pra passar fora, mais mato, mais mato vai na calçada vai na calçada vai na calçada vai pra quebrar pé, pra fazer alguma coisa isso daqui é a armadilha, não tem calçada não aí, a Maria do Carmo né vai até que chegar na morte aqui já dá a bronca por favor ajuda O que é isso?